E aí Esquilos, eu estou sozinho, ué, toda a minha família e amigos desapareceram em algum momento do passado dois olhos se separaram E o mundo foi dividido em dois Minha solidão e curiosidade foram crescendo cada vez mais Para descobrir a verdade estou embarcando em uma aventura O Daio E aí, rapaz Vamos aqui para o primeiro Selecionar aqui o tipo de controle Vou ver esse aqui da setinha Beleza, vamos movimentar, né? Agora Se eu não ter como configurar o áudio aqui Deve ficar alto, mas eu vou ver se eu dou uma editada E aí Esquilos, como estão? Tranquilos? Todo mundo aí suave? Deixa eu agitar aqui Beleza, beleza Bom, dá para andar Dá para pular? Não dá para pular ainda, né? Acho que aqui está bom para mim O som do game Um novo botão apareceu Toque e uso o botão Agora dá para pular, ó Opa Ih, rapaz, ela pula Correndo O que é isso? Está correndo no ar Uma estrelinha aqui Maneiro, gostei Conquistar desbloqueada Pegue a primeira estrela A primeira estrela a gente nunca esquece, né? E olha lá o gato, mano O gato quer apostar corrida comigo, mole Bom, ela não abaixa Também não levanta a cabeça Então, vamos lá Tem um precipício aqui Eita Olha o gato ali, mano Pular em cima do gato? Não, pular em cima desse troço aí Olha o gato saiu Tá Hum, o negócio desceu Tá bom Não dá para abrir a porta? Não, dá para abrir a porta não Número 4 Tem um botão ali, ó Novo botão apareceu Toque e use o botão É o botão ali da mão, né? Para interagir Aqui, né? Um Acontece nada Dois Acho que tem que apertar até o 4, né? O número que aparece aqui, ó 4 É isso mesmo Bom, subir um degrauzinho aqui Não tem como fazer nada aqui, né? Só seguir ordens aqui Para ir para frente Olha o gato aqui, mano Não dá para fazer carinho no gato, não É Opa Botão da visão aqui, ó Eita Tudo em preto e branco Opa Tem uma estrela ali em cima, hein? Como é que eu pego ali em cima, cara? Ué, mano Tem nada por aqui para subir? Hum Ah Agora eu acho que eu captei, hein? Captei a mensagem Olha lá Aí sim, hein? Opa Errei Vai Pular Não Deixa eu pegar já, né? Tá, peguei a estrela ali Hum O negócio aqui é diferente É diferenciado, ó E olha lá É brincadeira, né, velho? Difícil Tá, voltei aqui Tá Peito e branco o negócio anda Colorido não É, colorido não Fica parado Tá, beleza Saquei aqui a dinâmica Pular Vai, pula, pula Pula E aí É brincadeira, né? Aí Tá Tá jogando bem E ali Tá parado Será que é inverso? Deixa eu ver Ah, é invertido Invertido Opa Não tem como abrir porta ainda Ih, olha os olhos do gato, mano Ué Eita Muda Eita Ferra, hein? Esquisito Tá Eita Isso aqui é o que? Televisão? Tem que apertar? Assistir um anúncio e ganhar uma dica? Ah, não, não, não Não quero não Consigo passar Ah, pô, tá me chamando de burro Uma roda gigante aqui Não tem como fazer nada Aqui O Botão da visão Não acende Tá Hum Uma roda gigante aqui Buraco do outro lado ali Da roda Será que tem que girar? Pra cá Tipo Sei lá Hum Eu acho que É, é isso mesmo Ele vai passar agora, né? Tô com apertar botão ainda Agora tem Beleza Opa Já foi? Tá bom Opa São três estrelas Só fiz duas Vou fazer Vou tentar depois Vou deixar pra próxima